Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo para vocês uma receitinha de camarão. Gente, eu vou fazer só uma porção de camarão. Então, tá aqui o camarão. Aqui no camarão eu já temperei ele com sal e limão e deixei marinando por uns 10 minutinhos. Vou usar também meia cebola cortada em rodelas, porque é só uma porção pessoal. Então, vou usar só meia cebola. E o limão eu coloquei só uma bandinha de limão para deixar marinando. Vou usar também dois dentinhos de alho amassado. E também vou usar o azeite para estar fritando o camarão. Então, pessoal, aqui já coloquei água na panela, que eu vou dar uma fervura no camarão pelo menos um minuto, que eu não quero que ele fique emborrachado. Vou ligar o fogo e vou colocar os camarão lá para ferver. Vou colocar aqui, pessoal, que fica melhor. E agora eu vou adicionar os camarão aqui dentro, pessoal. Lembrando que ele já está com sal, tá? Vou deixar aqui. Aí, quando ferver por um minuto, deixar um minutinho fervendo, daí eu tiro ele e vou escorrer. Então, pessoal, já começou a ferver aqui, ó. Tá começando a ferver. Aí, vou deixar ele aqui um minutinho só, viu? Não pode deixar mais de um minuto, gente. Então, pessoal, já ferveu por um minuto. Agora, eu vou pegar, ó, uma peneira e vou escorrer o camarão. Prontinho, pessoal, já está escorrendo, ó, essa porção aqui de camarão. Agora, vamos para o próximo passo. Nesta panela aqui, nessa frigideira, né, eu vou colocar o azeite. Coloquei o azeite. Agora, eu vou aquecer aqui o azeite. Para pôr o alho, eu coloco primeiro o alho. A gente tem pessoas que colocam primeiro a cebola. Mas, eu sou acostumada a colocar o alho primeiro. Deixa dar uma aquecidinha, né? E vamos colocar o alho. Vou dar uma mexidinha aqui, ó, no alho. Deixa dar só uma murchadinha aqui no alho. Agora, já está. Agora, eu vou acrescentar a cebola. Tá um cheiro muito bom, pessoal. Tá bem cheiroso, né? E agora, pessoal, vou colocar aqui os camarão. Hum, cheirinho maravilhoso, gente. Se vocês pudessem sentir esse cheiro. Quem gosta de camarão, quem gosta, deixa aí embaixo nos comentários. É uma delícia, pessoal. Então, pessoal, olha aí o camarão como está. E agora, eu vou jogar uma cebolinha cortadinha aí em cima. Ó, eu fiz uma cebolinha assim, ó. Vou colocar aqui em cima. E agora, eu vou colocar aqui em cima. Quem gosta de coentro, né? Quem gosta de coentro, né? Pode jogar uns coentinhos picados aqui em cima também. Pronto, pessoal. Já está pronto, pessoal. Já está pronto o nosso camarão. E é isso aí. Agora, eu vou desligar o fogo, né? E está pronto para se servir. Isso aqui é uma maravilha, pessoal. Então, gente, esse é mais um vídeo aqui para o canal. Quem gostou do vídeo, comente, compartilhe. Deixe o seu gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau, fiquem todos com Deus.